As oito e meia da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mesclam com o barro podre. Quando estou na cidade, tem a impressão que estou na sala de visita, com seus luzes de cristais, seus tapetes de vilúnio, almofada de citim. E quando estou na favela, tem a impressão que são objetos fora de luz, digno de estar num quarto de despejo. É, catadora de papéis e recicláveis, coetiza, lavradora, empregada doméstica, compositora e considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras de literatura do país. Moradora da favela de Candidé, com apenas dois anos de estudo formal, foi autora do livro best-seller, autobiográfico, quarto de despejo, diário de uma favelada. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, numa comunidade rural no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresceu em uma família com mais de sete irmãos. Filha, ilegítima, de um homem casado e foi maltratada durante toda a sua infância. Aos sete anos, sua mãe a obrigou a frequentar o colégio Allan Kardec. Depois que a esposa de um rico fazendeiro, a senhora Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, decidiu pagar seus estudos. Mas ela interrompeu o curso no segundo ano, tendo já conseguido aprender a ler e escrever e desenvolvido o gosto pela leitura. Como sua mãe tinha filhos ilegítimos, a família foi excomulgada da igreja católica. Com uma educação formal de apenas dois anos, de 1923 a 1929, a família de lavradores migrou para Lagedo, Minas Gerais, Franca, São Paulo, Conquista, Minas Gerais, até voltar definitivamente para Sacramento. Em 1937, sua mãe morreu e ela se viu impelida a migrar para a metrópole de São Paulo. Carolina construiu sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel, a fim de conseguir dinheiro para sustentar a família. Em 1941, sonhando em ser escritora, vai até a redação do jornal Folha da Manhã, com um poema que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, o seu poema e a sua foto são publicadas no jornal O Defensor. Carolina continuou levando regularmente os seus poemas para a redação do jornal. Por esse motivo, acabou sendo apelidada de a poetisa negra e era cada vez mais admirada pelos leitores. Em 1947, aos 33 anos, desempregada e grávida, Carolina instalou-se na extinta favela do Canidé, na zona norte de São Paulo, onde viveu grande parte de sua vida, no momento em que surgiam nas cidades as primeiras favelas, cujo contingente de moradores estava em torno de 50 mil. Ao chegar à cidade, conseguiu emprego na casa do notório cardiologista Euclides de Jesus Zerbini, médico precursor da cirurgia de coração no Brasil, o que permitia a Carolina ler livros de sua biblioteca nos dias de folga. Em 1949, deu à luz seu primeiro filho, João José de Jesus, o que fez com que perdesse seu emprego, voltando a ser catadora. Teve ainda dois filhos, José Carlos de Jesus, nascido em 1950, e Vera Eunice de Jesus, nascida em 1953. Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Em meio a toda essa difícil realidade, havia os livros. Carolina Maria de Jesus era apaixonada pela leitura. A escrita literária, portanto, foi uma consequência. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava, nos cadernos que encontravam no material que recolhia, que somavam mais de 20. Um destes cadernos, um diário que havia começado em 1955, deu origem a seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Morando em uma favela, trabalha como catadora de papel. Lê tudo que recolhe e guarda as revistas que encontra. Estava sempre escrevendo o seu dia a dia. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Aldálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canidé. E por acaso, uma das casas que visitava foi a de Carolina Maria de Jesus. Carolina lhe mostrou seu diário surpreendendo o repórter. Aldálio ficou maravilhado com a história daquela mulher. No dia 19 de maio de 1958, Aldálio publicou parte do texto e recebeu vários elogios. Em 1959, a revista O Cruzeiro também publica alguns trechos do diário. Somente em 1960, foi finalmente publicado o livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com edição de Aldálio Dantas. Com uma tiragem de 10 mil exemplares, só durante a noite de autógrafos foram vendidos 600 livros. O livro fez um enorme sucesso e chegou a ser traduzido para 14 línguas. Tornou-se escritora e ficou nacionalmente conhecida nos anos 60. Ainda neste ano, a autora recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Desde sua publicação, a obra vendeu mais de um milhão de exemplares e foi traduzida para 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Depois da publicação, Carolina teve que lidar com a raiva e a inveja dos seus vizinhos, que a acusaram de ter colocado suas vidas no livro sem autorização. Em 1961, com o sucesso da publicação do livro, Carolina Maria de Jesus grava suas composições em disco lançado pela gravadora RCA Victor. O álbum foi intitulado Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus cantando suas composições e contém 12 músicas, todas escritas e cantadas por Carolina. Também neste ano, ela recebeu um título honorífico de ordem do cabalheiro Del Tonillo, da Argentina. Recebe ainda a homenagem da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1962, Quarto de Despejo foi publicado nos Estados Unidos pela editora F.P. Dutton, com o título Child of the Dark, Criança da Noite. No ano seguinte, como parte da coleção Mentor, a tradução ganhou uma edição de bolso publicada primeiro pela New American Library, depois pela Penguin USA. Somente das vendas desta edição, que totalizaram mais de 300 mil cópias nos Estados Unidos, Carolina e sua família deveria ter recebido, pelo contrato original, mais de 150 mil dólares. Contudo, não foi encontrado indício algum de que ela tenha recebido sequer uma pequena parte disto. Depois do sucesso do seu livro, Carolina Maria de Jesus mudou-se da favela do Canidé, compra uma casa no Alto de Santana, bairro de classe média na zona norte de São Paulo, e continuou a escrever. Porém, suas próximas obras não obtiveram o mesmo êxito da primeira. Carolina não se beneficiou do sucesso e não demorou muito para voltar à condição de catadora de papel. Em 1963, publicou, por conta própria, o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Posteriormente, em 1969, Carolina acumulou dinheiro suficiente para se mudar de Santana para Aparelheiros, uma região árida da zona sul de São Paulo, no pé de uma colina. Carolina, próxima de casas ricas, local de algumas das habitações mais pobres do subúrbio da cidade, com impostos e preços menores. Era lá que Carolina esperava encontrar solitude. Aparelheiros se caracterizava por fortes contrastes entre ricos e pobres, grandes casarões ao lado de barracos, que, via de regra, surgiam em vales onde o ar era poluído pelas indústrias da região do Grande ABC. Embora pobre, Parilheiros eram mais próximos que Carolina poderia chegar do interior de sua infância sem deixar São Paulo e suas escolas públicas, para as quais seus filhos iam de ônibus. Os três moravam com ela. João José, com 21 anos, trabalhava numa fábrica de textos. José Carlos, com 19 anos, cursava o primeiro ano do ensino médio e vendia objetos na rua. Vera, com 16 anos, também estava na escola. A casa de Carolina fora construída num terreno modesto, perto de uma estrada de terra. visitantes andavam em tábuas de madeira sobre lama para chegar à casa cor de abóbora com janelas e cachilhos verdes. Agora, passando boa parte de seu tempo sozinha, a autora lia o jornal e plantava milho e hortaliças, apesar de reclamar que seus esforços de jardinagem lhe herdessem tanto quanto lhe custassem. Logo depois de se mudar para aparelheiros, Carolina parou de receber pagamentos de direitos autorais. Tinha tão pouco dinheiro que assim fizeram na favela do Canidé, ela e seus filhos passavam certos dias catando papéis e garrafas para vender. E, tempos em tempos, entregava a uma vendedora local os abacates, bananas e mandiocas que produzia para serem vendidos no mercado local. Segundo reportagem da época, Carolina nunca quis se casar para não ter que ser submissa aos homens. Manteve diversos relacionamentos afetivos ao longo da vida. Seus três filhos foram frutos de relacionamentos diferentes. As crianças, desde cedo, apegaram-se aos livros por influência da mãe e todos frequentaram escolas públicas. Carolina registrou e criou seus filhos sozinha. Para sustentá-los, além de escrever e vender livros, fazia coleta de materiais recicláveis, faxinas, lavava roupas para fora e dava aulas em casa de alfabetização. Em 1969, mudou-se com os filhos para um sítio no bairro de Parilheiros, em São Paulo, época em que foi praticamente esquecida pelo mercado editorial. Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parilheiros, na zona sul de São Paulo, dia 13 de fevereiro de 1977. Foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que carregava desde seu nascimento e, apesar de realizar tratamento, havia se agravado. Hoje, é considerada uma das mais importantes escritoras negras da literatura brasileira. Sua obra tem relevância não só literária, mas também política. Em 1975, a televisão alemã, West Germans, gravou um documentário protagonizado pela própria Carolina. O filme, Favela, a vida na pobreza continuava inédito no Brasil, quando foi exibido pela primeira vez na ocasião do centenário de nascimento da escritora, em 14 de março de 2014, no Instituto Moreira Salles. A pesquisadora, Rafaela Fernandes, organizou o material inédito deixado por Carolina de Jesus em 58 cadernos que somam 5 mil páginas de textos. São 7 romances, 60 textos curtos e 100 poemas, além de 4 peças de teatro e de 12 letras para marchas de carnaval. O seu livro, Quarto de Despejo, traz as memórias de uma mulher negra e favelada, como diz o título, que via a escrita como forma de sair da invisibilidade social em que se encontrava. Com seus diários, suas memórias registradas por meio da escrita, Carolina Maria de Jesus, deu sentido à sua própria história e hoje é figura essencial na literatura brasileira. Esta foi a biografia de Carolina Maria de Jesus. Se gostou, deixe seu like, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe. Obrigado.